Música 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 Que merda Música Jesus, eu falei que eu nunca queria ir num negócio desse Música Música Alessandro, só assim Música Eu só estou indo por causa que você falou Música 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 Trisca! Puta que pariu! Puta merda! Ai, ai, ai! Vou te dar pra cá! Eu vou te dar pra cá! Eu quero ver assim a primeira vez, se vocês querem contar, soltou Que merda que foi isso Nossa, meu coração está na boca Essa vai ser a maior prova para o Nick e para o Didi, que os vagabundos, de falar que eu tenho medo de montar a luz Então, faz assim Nossa, aquele elitronaco começa a virar, gente do céu Como foi? Sim, mas não é isso mesmo Obrigado Eu vou te dizer que você paga, eu vou te dar uma faixa Eu vou te dar uma faixa Estou a primeira vez que eu vou te dar uma faixa Eu vou te dar uma faixa Eu vou te dar uma faixa